Música Olá, ó nós aqui de volta. Sejam todos bem-vindos a esse programa chamado Ronda da Cidade. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo é sempre dar informações que você precisa ouvir. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar o programa dando uma notícia triste. Triste. Eu não gosto de dar esse tipo de informação. A gente sabe que do quilômetro 140 ao 150 da BR-101, acontecem muitos acidentes. E muitas vidas são dizimadas ali exatamente por causa da incidência dos acidentes com gravidade. Ontem à noite não foi diferente. Coloca imagem, por favor. Cena de um acidente gravíssimo registrado perto da Brametal, um local onde a incidência normalmente é muito grande. É muito grande. E o que aconteceu ontem? Eu tenho imagem do acidente aí? Ah, tenho sim. Olha isso aí, ó. Um homem identificado como Benedito de Oliveira. Eu estou lamentando a morte deste homem que aparece na nossa imagem. O Benedito de Oliveira, de 45 anos, ele morreu na noite de ontem no quilômetro 166. Está exatamente dentro do trecho perigoso que nós também precisamos citar. O trecho ali é também de grande incidência. Ele estava numa motocicleta e acabou colidindo com um automóvel Kia. Está aí o momento exato do acidente que nós estamos mostrando e que nós lamentamos demais. A informação que eu tenho. O Benedito, ele trafegava, ele trafegava no sentido Linhares, não é? Um automóvel Kia estava no sentido Vitória, ao fazer uma ultrapassagem, acabou atingindo uma motocicleta, a motocicleta, aliás, que vinha exatamente no sentido contrário. Aí, com o impacto, os dois veículos foram parar na ribanceira que a gente mostrou. Saíram fora da pista. A força do impacto foi tão grande que a roda, a roda do carro Kia se desprendeu. O condutor da moto, então, veio a óbito no local. Está aí a imagem da moto. E o acidente aconteceu ali na região da Brametal, onde eu já disse, onde a vítima estava saindo do trabalho, né? E a comunidade de Rio Quartel, para a comunidade, aliás, de Rio Quartel, onde ele residia. Rio Quartel, povo lá gostava demais desse rapaz. E todos estão tristes. Há uma tristeza grande nos moradores. E eu também fico aqui com peso grande. Olha o automóvel aí. A roda se desprendeu. A violência desse impacto foi muito grande. Aliás, deixa eu consertar uma informação. O automóvel vinha no sentido Vitória Linhares. Linhares. A moto no sentido contrário, quando tudo aconteceu. Os moradores se revoltaram, porque é um amigo da comunidade que foi. E aí tentaram até fechar a rodovia. Mas nós lamentamos a morte desse rapaz, um trabalhador, que estava saindo do trabalho, indo para casa, não volta mais, infelizmente. Nós lamentamos demais. É notícia triste, viu, produção? É notícia muito triste. Mas eu preciso dizer, motoristas, motociclistas, vamos redobrar a nossa atenção nesse trecho? Coloca de novo o trecho lá. Só para eu terminar de dar esse recado aqui. O trecho, ele requer atenção. Eu citei o quilômetro 140 ao 150, mas eu quero citar também esse perto da Brametal 166. Tem que ter uma atenção redobrada quando passar por aí. É muito perigoso. E ontem, mais uma vez, mais uma vez, um acidente com vítima fatal, vitimou um linharense morador de Rio Quartel, muito querido lá na comunidade. Pode voltar aqui para mim. Olha, eu tenho uma notícia bombástica para dar. Produção, nós fomos informados ontem que 61 menores do IASIS vão ser liberados. Imagens do IASIS para mim. Eu vou começar a dar essa notícia, mas depois eu vou retomar essas informações. Sabe por quê? Menores em conflito com a lei. Tem caso aí de latrocínio, tem caso de homicídio, tem caso de violência sexual. Tem tudo isso aí no meio desse negócio. E aí vão ser liberados. Sabe por quê que vão ser liberados? Uma decisão do STF, tomada há alguns dias, diz que não pode haver superlotação. A capacidade aí estava quase triplicando. E esses menores vão ser liberados. Problema para a justiça. Eu não sei se estão ressocializados. Eu fico aqui na torcida para que estejam. Ressocializados. Totalmente ressocializados. 61 aqui de Linhares, mais um número que chega a 200, também vai deixar aí este local. Exatamente sendo beneficiados com essa decisão. A decisão diz que eles devem ser colocados em local adequado ou então a pena precisa ser alternativa. A justiça de Linhares não nos informou se os menores serão apenas liberados ou eles estarão em penas alternativas. Não nos informou. Mas o grande detalhe é que serão liberados. 61. Diversos crimes cometeram. E agora vão ser liberados aí. Pode voltar aqui para mim. Eu vou voltar com esse assunto no terceiro bloco do nosso programa. Não é assim, né? Vamos liberar e está tudo resolvido. Isso é mais complexo do que se imagina. Porque a gente precisa torcer para que haja uma ressocialização. Ou então teríamos nós problemas. Problemas para a polícia militar que apreendeu. Problema para a polícia civil que teve que gastar tempo para investigar todos esses crimes aí. Problema para o judiciário que determinou, ó, tem que estar todos internados. Problemas. Mas precisam ser tratados. É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E esse é o Ronda. Vai lá para a nossa rede social e comente o programa. Estou ao vivo no Facebook, produção? Estou. Muito obrigado a você do Facebook que nos acompanha em todo o Estado e várias partes do Brasil. Agora, utilize também as nossas redes sociais. O que está aparecendo aqui na nossa tela é o número do WhatsApp. 9-9-8-30-60-60. Mas também tem o nosso canal no YouTube. Olha aqui, ó. Youtube.com.br. José Asfarias. Vai para lá. Essas notícias, abordagens que a gente faz aqui, todas elas ficam lá. Para você rever. Ah, não entendeu muita coisa? Você vai lá e rever e fica tudo certinho. Vamos falar de homicídio em Colatina. Colatina já foi uma cidade bem pacata. Produção, eu já fiquei aqui um bom tempo sem dar informações de Colatina. Mas eu confesso que hoje a coisa mudou, hein? Mudou. Um homicídio registrado em Colatina. Vamos acionar os nossos repórteres no local. Põe no ar. Júlio Mauro da Silva Laurindo tinha 36 anos. Ele foi assassinado em frente à sua casa no bairro 15 de outubro aqui em Colatina. Pelo menos nove disparos atingiram Júlio, de acordo com peritos. Sendo cinco perfurações no tórax e quatro perfurações nas costas. Ele morreu no local. O crime foi presenciado pela companheira da vítima que estava em casa no momento do assassinato. Ela relatou à polícia que ouviu um barulho vindo da rua e ao sair para verificar o que estava acontecendo, viu a motocicleta de Júlio caída no chão e uma pessoa encapuzada atirando contra ele. Ela relatou ainda que uma outra pessoa pilotava uma motocicleta dando voltas na rua, aguardando para dar fuga ao atirador. Os criminosos fugiram do local e não foram localizados. Muito bem, aí os criminosos não foram encontrados, fugiram, conseguiram fugir. Mas eu acredito em boas investigações. Eu recebi uma informação de Colatina dizendo o seguinte, o índice de elucidações é grande. Chega a quase 60% o índice de elucidações. E outros casos que estão bem adiantados. Então, se acontece o crime lá em Colatina, do outro lado tem boas investigações e os crimes são solucionados. Não é que a situação foi resolvida porque quem morre fica a dor para a família. Mas pelo menos saber o que aconteceu, como aconteceu, isso provoca também, de certa forma, um aliviozinho. Daqui a pouco de volta tem outras informações aqui no nosso programa. Não, sai daí não, eu volto já. Eu vou falar sobre água com cor diferente, não é? Que as pessoas ainda estão reclamando aqui na cidade. Tem um monte de reclamações dos últimos dias. E o que é que o SAAI tem a dizer? Porque esse negócio de água amarela na torneira, ninguém vai lidar com isso. Como é que a dona de casa vai fazer o arroz e o feijão? Como é que vai ser isso? Não vai ter condição, não é? Daqui a pouco eu volto, trazendo essas informações. Eu volto já. Eu quero abraçar a todos que estão nos acompanhando. Marco Antônio, você está aí no Rio Grande do Sul. Pretendo visitar o Rio Grande do Sul. Muito bonito lá, né, produção? Isso aí. Em breve a gente vai estar aí na terra do Marco Antônio. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Linharenses espalhados em todas as regiões do Brasil nos acompanham. Deixa eu mostrar um acidente. Tem um acidente aí registrado em Soretama. Foi agora. Imediatismo que só o Honda tem. Mandaram imagens e eu quero saber. Olha só. Eu não tenho ainda muitas informações, mas ele aconteceu agora nas proximidades do trevo. Eu só quero dizer que Soretama não tem trevo. Não é aquele trevo, aquela Coca-Cola, aquele negócio. Tem um retorno, né? Colocaram um retorno lá embaixo, lá onde o vento faz a curva e aí chamam de trevo. É isso aí, ó. Mas houve um abarroamento. Olha que situação aí de gravidade. Aparentemente não, né? Mas de prejuízo. De prejuízo. Nós vamos ter outras informações. Imagens mandadas para nós via telespectador. São os melhores repórteres, né? Eu tenho aqui todos os repórteres que eu quero. No Estado, até no Brasil. E aí tem esses flagrantes para a gente colocar aqui. É caso de Polícia Rodoviária Federal. Há um áudio de uma moradora aqui da cidade de Linhares que reclamou da coloração da água. Água amarelada. Como é que a dona de casa vai fazer o arroz e o feijão? Está na hora do almoço, inclusive. E se tiver desse jeito ainda... Coloca no ar aí, produção. Põe no ar. Ei, Oséias. Meu nome é Isabela. Eu moro aqui no bairro Interlagos. E eu estou fazendo esse vídeo para poder denunciar a qualidade da nossa água. Olha só como está se encontrando. Nós colocamos esse paninho aqui hoje na torneira. E olha só como que está a situação do pano. Essa água aqui a gente usa para poder beber, para fazer... Cozir os nossos alimentos. Tudo que nós vamos fazer dentro de casa é usando essa água. E olha só a situação do pano que nós colocamos hoje cedo. Está imundo. Então nós queremos pedir a ajuda aqui de vocês para poder fazer essa denúncia. Para o site de Linhares. Nós moramos no bairro Interlagos. Está imundo a água que a gente está bebendo. Foi colocado hoje esse pano. Eios, Eios. Eita, que isso, hein? Não dá, né? Então já vimos que não dá. Nós fomos atrás do SAAI. O SAAI tem que dar resposta para isso. Porque paga-se a água. Talãozinho está lá. Se não pagar, corta, não é isso? Então o morador tem direito a reclamar o bom produto. E ele precisa ser entregue assim, como bom produto. O que o SAAI disse em produção? O SAAI está explicando, gente, exatamente a mudança. A mudança dessas correntes. Existe uma época do ano que ela fica bastante amarelada. Mas não é só isso, não. Quando há a limpeza das tubulações, é isso que o SAAI está explicando, a água tem uma tendência de mudar de cor também. Só que aí é mais para a escurecida. Mas há muitas algas também que aparecem na região e a gente sabe que isso é um problema que vem se repetindo. Então a explicação do SAAI é essa. O que pode acarretar nessa água bastante amarelada ou com mudança de cor, é isso aí. Então tá bom. Eu imaginei que tivesse o áudio, né? Mas nós não temos. Tudo bem. Mas está aí, está dada a explicação do SAAI. Agora, fato é que a moradora precisa lá da água para ela fazer o feijão e o arroz, né? Então é um problema também que precisa ser resolvido. Tá bom, gente? É um problema que precisa ser resolvido. Eu tenho imagem de Rio Bananal aí? Tem imagem de Rio Bananal? Rio Bananal, dia 14, completo aniversário, é feriado em Rio Bananal. Pretendo estar aí para comemorar junto com vocês. Mas sabe a notícia que está chegando agora? Eu não sei se a produção tem o decreto, imagem do decreto que foi assinado pelo prefeito Felizmino Ardison. Não tem. Ok. Mas ele assinou um decreto estabelecendo que o comércio de Rio Bananal vai poder funcionar normalmente, nesse dia 14. Mas é opcional. Quem quiser funcionar, que funcione. Quem não, quem decidir assim, não vai funcionar. É claro que o comerciante vai querer funcionar, né? Porque já está difícil, tem um monte de feriado. Isso para o comerciante é muito ruim. A gente descansa, é bem verdade. Mas o comerciante, ele perde mais um dia, mais uma oportunidade para vender. Então, o prefeito pensando nisso, houve um debate, uma discussão boa, sadia, muito grande. E aí chegou-se a esta conclusão. A conclusão é exatamente que o comerciante que quiser vai poder trabalhar nesse feriado do dia 14 de setembro, onde vai ser lembrado mais um aniversário dessa cidade que eu amo demais. Vamos para São Mateus? Lá em São Mateus, pode voltar aqui para mim. Lá em São Mateus, apreenderam uma pistola. Eu tenho imagem dessa pistola aí? É só rindo mesmo. O cara foi assaltar, ele conseguiu assaltar. Só que a polícia foi atrás dele, fugiu, deixou cair a tal da pistola. Só que o problema é que a pistola é uma pistola de Airsoft, aquela 24 barra 7, 9 milímetros. Você já pensou, rapaz? Eu vi um cara tomando um Sossega Leão um dia desses aí, foi numa dessa, né? Que foi assaltar com uma pistola, vai ver, não é pistola de verdade. Aí, ó, quer brincar de Airsoft? Eu conheço um monte de gente que brinca desse negócio. Aí vai usar para assaltar. Olha, eu quero lembrar que o crime é o mesmo. O crime é o mesmo. E, aliás, pode ficar até pesado, né? Porque você está usando aí, neste caso, um simulacro. Não tem cabimento o negócio desse. Tem cabimento. Mas a polícia apreendeu. Só que o assaltante fugiu. Ele conseguiu fugir. Isso aconteceu em São Mateus ontem. A polícia de São Mateus fazendo excelente trabalho, eu preciso dizer isso aqui, viu? Mas só me faltava essa, né? O cara vai pegar uma arminha de Airsoft e vai lá, vai assaltar. Se botarem a mão no cidadão desse, gente, eita! Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu volto a falar do caso do Iazes. Mas atenção, 61 menores em conflito com a lei. Eu tenho que falar assim, né? Em conflito com a lei. Eu não posso dizer o crime diretamente. São crimes análogos. Os menores não cometeram o crime diretamente. Eles estão em conflito com a lei. Uma série de coisas. Mas, enfim. Eles vão ser liberados do Iazes por causa da superlotação. Eu vou explicar melhor essa história preocupante daqui a pouco no Ronda. Vamos de volta, seguindo com o nosso programa. Gente, pergunte o Marco Antônio aí se ele já respondeu, é? Já? Ah, não. Tá, tudo bem. Marco Antônio, estão perguntando que você está aí no Rio Grande do Sul nos acompanhando. Eu quero saber de você se hoje você vai torcer pelo Flamengo ou Internacional. Responde aí para mim. Final do programa eu vou falar aqui, tá bom? Coloque imagem de novo do Iazes. Iazes aqui do município de Linhares porque a justiça vai cumprir uma determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal e 61 menores que foram apreendidos e estavam nesse complexo aí, o complexo Uninorte que reúne as unidades de internação de adolescentes em situação provisória e definitiva aqui de Linhares. Eles vão ser liberados, 61, só aqui de Linhares. Outros 200 vão ser liberados até o próximo dia 21. Totalizando, então, 261 menores que cometeram atos infracionais. Eu já disse aqui que foram vários atos infracionais. É uma determinação do STF. Tem que soltar os menores. Tem que soltar. Mas olha aqui. Chupa essa manga. Dentre os que estão sendo liberados estão jovens que foram internados por cometerem atos infracionais variados. Como, por exemplo, latrocínio, que é assalto seguido de morte. Depois, tem menor aí que é acusado de crime análogo a roubo, a homicídio, análogo ao homicídio. Eu não posso dizer que ele cometeu o homicídio, mas morreu, né? A vítima morreu. Então, análogo ao homicídio. Análogo a estupro, roubos qualificados e outros. Determinação do Supremo Tribunal Federal. Por que o Supremo Tribunal Federal tomou esta decisão? Segundo consta, a capacidade aí, onde nós estamos mostrando, é para até 100 ou um pouco mais que isso, de internos. Que deveriam ser colocados numa ressocialização. Tem que ressocializar. Tem gente que não acredita em ressocialização. Mas, enfim. E aí, são colocados aí. E ficam períodos. Máximo de três anos. São menores e coisa e tal. Só que esse número quase que triplicou. Quase que triplicou. Aí, a própria Justiça, a Defensoria Pública do Estado, fez uma reclamação ao STF. O Supremo Tribunal Federal. O caso caiu na mão, se não estou enganado, do ministro Edson Fachin. Fachin decidiu. Tem que liberar. Tem que liberar porque tem superlotação. Resultado? Os menores vão ser colocados em liberdade. Depois de terem cometido, eu vou repetir. Roubo seguido de morte. Latrocínio. Homicídio. Estupro. Roubo os qualificados. E por aí vai. E as liberações já começaram a acontecer. Três vezes a capacidade é o que chega de informação. Os menores, então, vão retornar à sua cidade de origem. No caso daqueles que não moram aqui na cidade de Linhares. São 31 municípios aqui do norte do estado. O juiz da segunda vara aqui de Linhares é o Carlos Abad. Ele informou que vai cumprir a determinação do STF. Aí você pergunta. E agora? O que vai acontecer? Bem, o juiz, ele pautou algumas avaliações de decisões socioeducativas. E ele disse o seguinte. Haverá um acompanhamento que vai ser feito nas comunidades. Esse acompanhamento a esses menores fica a cargo das administrações municipais por intermédio dos CRAS. Ou similares. Caso de alguns municípios que não tenham o CRAS. E serão estes órgãos que vão traçar o planejamento individual. No caso da obrigação de estar na escola, o cumprimento de medidas, várias, diversas, e por aí vai. Os casos de cumprimento das medidas vão ser comunicados ao juizado de cada cidade. Aí vai informar ao juiz Abad, responsável pela execução. Então, nessas situações, eles voltam a frequentar uma audiência para avaliar a situação, que pode culminar em uma nova internação por até 90 dias. Essa é a situação. A polícia militar foi lá e aprendeu. Foi lá e aprendeu. E agora fica essa situação de ter que liberar. E aqueles que não foram ressocializados? Porque tem gente que sai dos presídios e volta para o crime. Nós temos uma polícia militar com número extremamente reduzido. Se nós formos avaliar que Linhares já teve quase 300 policiais. Hoje, se a gente somar aqueles que estão aposentados, os que estão afastados, nós, se nós tivermos 220 policiais na ativa aqui, eu não sei não, hein? Talvez esse número seja ainda demais de pensar. Mas nós temos um número muito abaixo daquilo que nós precisamos. E daí, tudo isso acontece. É claro que nós estamos seguindo, é bom lembrar, uma determinação superior. Veio do Supremo Tribunal Federal. Agora, alguma medida precisa ser tomada. Inclusive, pensar na construção de novos centros socioeducativos. Alguma coisa precisa ser pensada. Gente, olha, eu vou terminar a produção. Programa Ronda fica por aqui. Marco Antônio respondeu? Não, né? Não? Diz que é gremista. Ah, ele disse que é gremista e vai torcer para o Flamengo. Marco Antônio, estamos juntos. Hoje, eu sou Flamengo contra o Internacional. Conto com você aí, viu? Tá bom? Vocês também são Flamengo e eu sei. Amanhã de volta, se o nosso sublime Deus assim permitir, eu vou estar aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.